O mundo passou por importantes mudanças. A governança evoluiu junto. A presença hoje é física ou digital, e as organizações atentas à inovação se adaptaram rapidamente a este novo cenário. Conselhos e comitês transformaram materiais e comunicações em dados na nuvem. Isso trouxe mais agilidade, transparência e eficiência para as decisões. Mas como promover a transformação digital da governança em uma organização? Otimize o tempo de seus conselheiros. Integre calendários, salas de videoconferência, mensageria e assinatura eletrônica para facilitar a comunicação e a tomada de decisão. Acesse instantaneamente livros de reunião, atas e outros documentos, ou faça buscas pelo conteúdo, utilizando nosso sistema de inteligência artificial. Com o Atlas Blue Book, todos os materiais da reunião são consolidados em um único documento, com índice, paginação única e marca d'água, garantindo a rastreabilidade e segurança da informação. Faça anotações e marcações de texto diretamente do seu tablet, telefone ou computador. O Atlas adiciona a camada de anotações ao arquivo e a sincroniza na nuvem. A anotação que você faz em um dispositivo pode ser visualizada e baixada nos outros. Gerencie e acompanhe ações e projetos estratégicos definidos pelo conselho e pelos comitês da sua organização. Garanta a execução de suas decisões. O Atlas conta com criptografia de nível bancário, autenticação por múltiplos fatores, log de auditoria, permissionamento granular e gerenciamento remoto de sessões e dispositivos. É hora de tornar seu trabalho mais simples, mais seguro e mais eficiente. Venha para o portal mais utilizado da América Latina. Bem-vindo à Atlas Governance.